Olá galera! Então galera, no lugar que eu passo, pessoal, todo mundo fala que eu pareço o Wolverine. E eu não sei como que é, porque eu não tive acesso a esses filmes de Wolverine, quase que eu não assistia. Aí depois eu comecei a ver alguns vídeos dele, né? E passei a perceber que as aparências, às vezes, também é um pouco parecida mesmo, né? Aí então eu vi que eu preciso aí, né, me agilizar aí, fazer uns vídeos aí, fazendo um papel dele, né? Porque eu vou me desfantasiar, o que vocês acham aí? Se vocês acham que eu devo fazer alguns vídeos aí com a fantasia dele, com a roupa, com a mesma categoria. Vê aí se vocês acham, né? Se for alguma boa ideia, né? Esperar a opinião de vocês aí, tá bom galera?